Olá, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ganhar um item gratuito no Roblox, galera. Os meus lacinhos viraram fones, galera, e vocês agora podem estar adquirindo... E usando os meus earmuffs, galera, modelados pela Debbie, galera. Eu vou deixar o Twitter da Debbie aqui na descrição pra vocês conhecerem. E vou deixar também o link da minha loja na descrição, que vocês podem estar clicando no link e comprando os que vocês mais gostaram, tá bom? Seguinte, galera, tem muita gente com dúvida de como pegar esse item que saiu, né? É a jaqueta, tá, gente? Aqui no Walmart, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês como que pega, tá? Prestem bastante atenção, tá bom? Vocês vão entrar aqui no jogo, tá? Ele é meio pesadinho aí, tá? Vocês vão estar aí com o carrinho, né? Se não tiver, vocês equipam ele aí, tá? Vai estar aí no caminho. Vocês apertam o F pra equipar, tá, gente? E o carrinho tá andando aí junto comigo, vocês estão vendo, né? Beleza, gente. Vocês vão vir nessa portinha amarela aqui, ó, tá? Ou qualquer portinha amarela que tiver aqui. Tem várias pelo mapa. Elas se chamam departamentos, ó. Vão entrar aqui no de animal de estimação, tá, gente? Qualquer uma que vocês entraram, vocês vão conseguir fazer isso, tá? Ó, nomear. Estão vendo aqui? Então, galera, vocês vão estar clicando em nomear e vão estar aqui, ó, dando like em tudo quanto é coisa aqui, ó, gente. Ó lá, ó, já ganhei moeda. Então, galera, com essas moedinhas amarelas aí que vocês estão ganhando, gente, que é a forma mais rápida que eu vi foi fazendo isso aqui, né, gente? Porque isso aqui tá completando missões. Ó lá, ó, quantos eu ganhei agora. Estão vendo? Então, galera, vocês vão fazendo isso até não conseguir mais. Beleza, galera. Acabou aqui. Vamos pra outro departamento. Eu consegui ali, ó, 715 moedas. Eu acho que eu fiz umas 600 só aqui, porque eu acho que eu tava com 100. E aí, galera, vamos procurar em outro departamento. São essas portas amarelas aqui pelo mapa, tá? Aqui, ó, galera, vou entrar em outro aqui, ó, tá? E aí, vou procurar o nomear, gente. O nomear tá bem aqui, ó. Beleza, vou fazer a mesma coisa, galera. Ó, dá curtidinha ali. Curtidinha no outro, curtidinha no outro. Aí, deixa a curtidinha ficar com pretinho ali em vez de azul. E pronto, galera. Vê se vocês vão ganhar mais aí, tá? Nomeando mais moeda, tá? Eu fui editando o vídeo, tá, gente? Não tá na ordem que eu fiz. Aqui, ó, fui em outro departamento, ó. Tá vendo? Ó, ganhei um monte de moeda de novo. E aí, vocês vão precisar, gente, de mil moedas, tá? Juntando as mil moedas, galera, vocês vão sair do departamento, tá? Porque lá dentro vocês não vão conseguir fazer isso, gente. Chegando aqui fora, ó, vou deixar em câmera lenta pra vocês. Vão clicar na bolinha azul ali embaixo. Aí, vocês vão clicar em carrinho ali, ó, gente. Personalização do carrinho, tá? E ali, gente, vocês vão conseguir comprar aqui algumas coisas com o dinheiro aí do mapa, né? Que vocês ganharam aí a moedinha amarela que eu falei pra vocês como que ganha agora, né? E vão estar podendo personalizar o carro de vocês, galera. Beleza, galera. Entrou aqui lá em cima. Tem a opção ali, ó. A segunda bolinha, né, é rodas. Vocês vão ter que comprar uma dessas rodas. Aí, depois, essa terceira opção ali, ó, capuz. Compra também uma dessas opções aqui, tá, gente? Depois, a terceira opção, gente, é a outra bolinha ali em cima, ó. E escolham uma aí também e comprem, tá, gente? Resumindo, vocês vão ter que comprar aí quatro coisas aí pro carro de vocês, gente. Lembrando que tem que ser um em cada aba dessas aqui, tá, ó. Essa daqui é mais uma aba, gente, ó. São essas quatro abas ali em cima, tá? Não é a primeira. É a segunda, a terceira, a quarta e a quinta aba. Tem que comprar um item indicado, sendo que cada um é 250 moedas aqui do jogo. Por isso que eu falei pra vocês juntarem mil, tá? Porque aí já dá pra vocês comprarem as quatro, tá bom? Beleza, galera. Compramos tudo aqui. Agora, a gente tem que sair, né? Como eu falei pra vocês, lá dentro não funciona. E aí, vocês vão ter que equipar, ó. Vem cada um aqui com a equipe que vocês compraram, ó, gente, ó. No mesmo lugar que vocês compraram, dá pra equipar, ó. Vai ali onde vocês compraram e escolhe eles, ó. E clicando em cima, vocês já equipam. Ó, aqui pronto, gente. Já apareceu que eu ganhei o item, tá? Vocês vão clicar ali embaixo na bolinha azul. Vão em missões, que é a primeira bolinha ali. Lá em cima, a última opçãozinha da bolinha ali é o GC gratuito. Vocês vão clicar lá. Procura ali, gente, onde é que tá, né? O casaco, né? A jaqueta. E aí, vocês compram, galera. Vai tá ali a opção de reivindicar, tá bom? Então, esse é o vídeo, gente. São 15 mil cópias, só mil vendidas, tá? Então, já tem muita cópia aí pra vocês irem lá pegar. Tá demorando pra ser, porque a galera não tá sabendo o que fazer, tá? Então, tô aqui pra ajudar vocês. Terminando esse vídeo por aqui. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum envio. Entra lá no Discord, tá aqui na descrição. Segue no Twitter e fui!